Música Para os amantes e aos criadores de abelhas, tudo bem galera? Voltando com o vídeo de transferência de abelhas jataizinhas, faz tempo que eu não faço Projeto Conservação Pesquisa Ambiental, favor não mexer As iscas que eu instalo em locais que às vezes passam outras pessoas Eu sempre registro elas com essa notificação Porque por mais que a gente coloque essa notificação Às vezes ainda tem pessoas que agem com má fé e roubam a isca Essa isca, gente, eu coloquei o plástico preto lá de dentro E o papel amplo lá de fora Porque o plástico preto estava atraindo muito os gambazinhos, os ratinhos E eles estavam roendo tudo ele E aí as iscas não valiam mais porque entrava luz, né? Bom, eu vou fazer transferência dela agora com vocês Depois eu coloco a caixa em bambu aqui Vou fazer a transferência delas Se eu só encostar elas aqui Não tem na posição vertical, né? Pra essa caixinha em bambu Que eu ensinei vocês no vídeo Só coloca ela aqui pra não Não coloca ela aqui em vertical Vou transferir elas pra essa caixinha em bambu do modelo Apinate Vou transferir elas pra essa caixinha em bambu Modelo Criando Abelhas E agora as caixinhas em bambu Como eu ensinei no vídeo anterior aí pra vocês Eu tô fazendo ela com Com essa entradinha aqui Transparente porque aí as abelhinhas ficam passando aqui, né? Enquanto elas saem no ovado E fica bonitinho elas passando aqui, né? Então eu tô fazendo com esse modelo aqui agora Então tá, ninho, sobreninho Nogueira 1, megueira 2 E tampa, né? Já tá com o divisório, tudo certinho Então deixa eu desencaixar ela aqui Tirar a divisória Pra gente poder fazer a transferência Tirar a divisória aqui Pra mergueira, né? Deixar aqui de baixo Vou usar a nivete Que tem um costinho melhor A tesoura pra abrir a iscapete E colocar o ninho dela Aqui No No ninho do bambu E aí coloca o sobreninho e tudo mais Vou fazer aí a passo a passo pra vocês acompanharem Lembrando que As iscas pads Depois que capturava ele uma vez É bem fácil de capturar de novo Se você reaproveitá-la Porque aí vai tá com cheiro e tudo mais, né? De outra colônia Essa serinha que tá aqui na ponta Do PVC É a serinha ideal Pra gente retirar ela Tirar com cuidado aqui Pra gente retirar ela e colocar Aonde que vai ser A nova entradinha delas Que é aqui Na mangueirinha, né? Aí eu vou pegar mais um pouquinho de cera E colocar aqui Onde que a colmeia vai ficar No local onde tava a isca, né? Pra receber as campeiras Então vamos lá Vamos fazer a transferência Vamos pra recortar a garrafa E fazer a transferência Lembrando que essa isca é de um litro, viu gente? A garrafa é de um litro Eu compro essas garrafas de um litro E esse papelão não aproveita ele mais não É só a garrafa mesmo Essa serinha aqui A gente já coloca aqui na ponta também Deixa eu só tirar Porque as bebeiras já estão saindo Olha só, gente Como a isca é de um litro Ela já tá totalmente preenchida Eu gosto muito de utilizar a isca de um litro Porque rapidamente ela já preenche tudo Tem aproximadamente Uns 38 dias Essa isca estava no mato Que havia capturado Olha só o melzinho Que elas fazem E abriu com cuidado, né? Pra poder fazer a transferência A desvantagem é não fazer a transferência, né? Porque aí ela fica mais curta Mais fina E às vezes dificulta mais um pouco Quando é de dois litros Ela é mais grossa Ela é mais fácil de recortar, né? Mas vamos com cautela Vou colocar a tesoura ali Vou fazer um corte embaixo E um em cima Pra poder abrir As abelhinhas já ficaram bem agitadas As abelhinhas já ficaram bem agitadas Mas vamos com cuidado Olha só a rainha Ficou bem onde que está começando os novos discos, né? Não sei se vocês viram Ela está bem embaixo Aqui já Bom ter visto ela Porque aí a gente já coloca ela na caixinha Já começou a fazer do lado de baixo pra cima Já vou tirar com cuidado aqui Vou te colocar aqui no bambu Mas antes eu vou recortar o que está aqui Pra poder tirar e já colocar em cilindro Agora é só recortar o que está aqui Agora é só recortar o que está aqui Agora é só recortar o que está aqui Vou deixar o outro aqui sempre Mantendo em vertical Do lado Vou tirar com muito cuidado Porque como a gente viu A rainha está aqui Tem que tomar muito cuidado Sempre Com a rainha Puxar aqui com cuidado Olha só A rainha está aqui no meio Deixa sempre Deixa cá Tem umas abelhinhas ali no fundo Mas a rainha não está não É só recortar Bate ela aqui dentro Ou pode usar também o sugador Sabe em vertical Vou recortar o restante Pra ver se tem mais risco de cria Olha só Já caiu um melzinho aqui Olha só Vou colocar aqui Olha só Olha só Que beleza Os discos Gente Era só aqueles ali mesmo Ela estava começando agora A fazer os discos Eu vou tirar um pouco de cera aqui O restante é mel O restante é mel Elas fizeram uma boa reserva de mel Antes de a princesa mudar para isca Elas fazem essa reserva de mel Ou de pólen Para depois a princesa mudar e ser fecundada na isca Vou colocar com cuidado essa cera aqui Acaba que ajuda elas Eu coloquei os discos aqui na beiradinha Mas elas organizam depois e cresce ele Vou colocar o soberlinho agora Vou colocar o soberlinho agora Vou encaixar ele aqui Pronto Agora o restante do soberlinho Eu vou colocar na mel Colocar a primeira meldeira Colocar a primeira meldeira Colocar a primeira meldeira Colocar a primeira meldeira Colocar a chão aqui Isso Agora vamos colocar os melzinhos Aqui em cima Cera Esse que sobrou aqui Não é bom no ato da transferência, se tiver muito mel não é bom colocar, porque as vezes pode escorrer e atrair florítil, atrair outras labilhas para pilhar, mas no caso aqui é pouco mel, eu vou colocar aqui apenas, pelo menos esse que está soltando aqui sem escorrer. E essa seria, porque tudo que é cera, é bom a gente colocar, porque elas vão aproveitar tudo. Ele está na época de florada, eu já vou deixar com duas melvidas, o visório também, e colocar outra parte aqui, isso, vai colocar os potinhos aqui também para saberem que aqui é a melvia. A serinha que sobrou aqui, vamos colocar aqui na entrada de empinha para saber que aqui vai ser o novo local delas. Pronto, vou colocar mais ceilinho aqui e fechou. Da onde que eu tirei elas aqui que eu canso? Bom, isso aqui gente, sobrou mel, sobrou uns potinhos aqui, isso aqui eu vou fechar, vacuar com fita e vou voltar essa isca para o mato, onde que ela vai capturar a enxame rapidinho. Vamos tirar elas aqui de perto para as abelhas não ficarem indo para a isca. Beleza gente, olha só. Serinha aqui, na entrada, onde que elas vão fazer o reconhecimento e ver que elas têm um novo local. Toda a transferência querendo ou não fica bagunçado mesmo, mas elas vão se organizar e deixar tudo organizadinho. e agora pegar a tampa, tampar aqui e escorrer o melzinho nela aqui, para onde que estava a isca. Estava bem aqui. Estava bem encaixadinho aqui, ficou bem encaixado. Está bem encaixado. Tirar esse melzinho que escorreu aqui. Isso. Não pode atrair alguma abelha para apilhar, né? Isso gente, está feita a transferência para a caixinha modelo bambu. Agora daqui uns três dias eu volto a fazer a filmagem para vocês, para ver elas já se estabilizando e fazendo a voltinha aí, porque elas já reconheceram a caixinha, né? Se gostou do vídeo deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal. Coloquei a página no Facebook. Me siga no Instagram, oficial, underline, criando abelhas. E um grande abraço para todos vocês gente. Até mais. Valeu. Bom gente, quatro dias se passaram. Não deu para filmar com três dias, porque o terceiro dia que foi ontem estava chovendo muito, né? Choveu praticamente o dia todo, graças a Deus, aí elas não saíram muito. Aí hoje elas já estão saindo, ó. Lembrando que as colmeias em bambu que eu estou fazendo para vender, eu não estou colocando o caninho para sair direto aqui. Estou fazendo de outro jeito que vocês viram aí no vídeo passado da confecção das colmeias em bambu. Aí essa aqui para mim eu coloquei direto aqui. Então aí elas fazem praticamente o canudinho, né? Aí vocês vê, as abelhas chegam, saem e elas passam aqui e vão lá para dentro. Tem umas que estão na fazenda que já tem uns quatro meses que estão no bambu. E elas não propolizaram esse caninho transparente, gente. Ou seja, acho que elas não importam muito não. Aí as abelhinhas saindo. O bom é que quando a gente vê elas descendo aqui elas já vão sair para coleta de alimento, ó. E aí quando chega algumas, deixa eu ficar aqui e sair da frente, para ver se chega mais algo aí. Chegou uma lá, né? Chegou com pólen, ó. Chegou com pólen, entrou. Chegou outras duas. Entrou. Vai subir agora. Olha lá. Sobe correndo. Subiu a outra. Subiu. Subiu a outra. Não é demais, né? Às vezes eu fico sentado aqui, põe uma cadeirinha, sento aqui e fico observando elas. É bom, né, gente? A abelha é incrível. Não tem como não gostar. Aí está com as duas melgueiras, já deixei direto, né? Elas estão trabalhando aí, ó. Às vezes, gente, muita gente me fala assim, ah, mas eu coloquei um jatai numa caixinha e ela lacrou as frestas da divisória e não estão subindo para a melgueira. O que que eu faço? Bom, gente, não tem muito o que se fazer. Quando elas fazem essa fechadura, aqui no caso elas estão subindo. Por quê? Eu coloquei alguns potinhos aqui em cima. Se eu não tivesse colocado, elas tinham lacrado e não estariam usando essa melgueira. Enquanto elas não preencher as de baixo. Aí quando elas preenchem e falta espaço, aí elas abrem novamente a cera, faz um buraquinho ali, enlarguece ele e sobe e começa a preencher em cima. Então elas só usam os espaços vagos que estão sobrando quando elas precisam. Esse tempo agora de primavera, logo, logo elas enchem isso aqui. Só que aqui está na cidade, né? Eu vou... Acredito que eu vou levar elas para a fazenda porque lá tem muito mais flor. muito mais mesmo. E é isso, gente. Quer mandar um grande abraço para a Gabriela e Rovian. Eles são criadores de abelhas sem ferrão. E eles moram na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Eles acompanham o canal aí e pediram para mim mandar um abraço para eles. E eu estou mandando, na verdade, muito mais de um abraço. Estou mandando dois abraços. Três, quatro. Sucesso para vocês aí, Gabriela e Rovian. Na criação das abelhas nativas. Tchau. Tchau.